Você Abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal Ter desamor É tão cafona, sofrido Que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice O meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você Abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Não sei fazer poema ou canção Que não usam o coração como expressão Não sei fazer poema ou canção Tanto mais É tão acampado Não sei, mas não sei, mas nunca é Não sei, mas não sei, mas irá Abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoem, se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou Tirou partido de mim, 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 abusou